A CIDADE NO BRASIL 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 Nos recusamos até observar isso. Essa é a última coisa! Para trás! É melhor soltar ele! Agora! Não podem mais se esconder atrás de suas armas. Volta pro trabalho ou ele morre! O seu puxado já é super ameaçado! O seu puxado já é super ameaçado! O seu puxado está ocupando de ladrões! Falo sério! Vou matar ele! Vocês finalmente passaram dos limites! Para trás! Droga! Ela está nos caçando! Para essa porra de enrolação! Deus! Invenciona! Aqui! Vamos pegar ele! Invenciona defensiva! Ele está morto! Você é seu mundo! Alguém anunciou uma foto! Eu estou certo! Eu estou certo! Deve ser uma foto! Eu não vou tentar! Não vou tentar! Não vou tentar! Eu não vou tentar! O que houve com ele? Você não vai trazer dez pessoas para o senhor! Se quer saber, há que acredita que ele sempre falando de sindicato e justiça. Blá, blá, blá. Maldito soquinho de neve. Ei, vou ferir. Tem alguma coisa errada? Ei, vou ali e dá uma olhada. Você tá aí? O homem é abatido. Estamos sofrendo perdas. Merda, homem é abatido. É agora. Fica frio, cara. Te peguei. Fica frio. Fica frio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei como conseguem fofocar tão animadamente depois de perderem tanto. Me desculpe. Espera, você não é a Mariela. Não, eu sou... Desculpe te incomodar. Tenho itens para negócios, se é o que deseja. Jonah, encontrei ruínas incas, mas acho que a fundação do templo é mais antiga. É, a Abby lembrou de onde viu o símbolo. Vou em algum lugar dentro do templo. Ótimo, agradeça ela por mim. Eu tô bem aqui. Me agradeça não quebrando nada. Jantoeiro, Lara. Posso escutá-los chamando debaixo da terra as vozes, os deuses antigos. Talvez precise descansar. Não. Veja por si mesma. Veja onde a respiração dos deuses começa, a partir do útero da terra. Ouça seus uivos aflitos. Não havia notado. Onde fica essa respiração? Posso escutá-los chamando debaixo da terra as vozes, os deuses antigos. Onde fica a terra as vozes, os deuses antigos. A trindade parece tensa. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. E aí Não posso carregar mais nada. Tchau, tchau. E aí, parece bem maior do lado de fora. O que foi que você fez? Isshel e Shakshel, as gêmeas se unem. O que foi? Lara! O que? Debbie disse pra não quebrar nada. Eu não tô quebrando. Eu tô restaurando o original. Alguém tava tentando esconder isso. As gêmeas se unem antes de trilhar o caminho dos vivos. Mexeram nisso. Como naquela coisa no México. Isso deve levar ao templo da vida. Vai. Eu vou ficar aqui. Ver o que mais eu acho. Certo. As gêmeas se unem. Vida e morte. Jonah, encontrei o templo. Ótimo. Droga. A Trindade já tá lá tentando abrir um caminho com explosivos. Vou atrás deles. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ataque ela. Tem munição, cobertura. Não atirem. Acho que ela se moveu. Tchau. 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 O que é isso? Você não é páreo pra mim, é isso? O que 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 é isso?